hoje estamos vendo aqui a sp 15 que é uma é um toca disco direct drive da technics e o cliente está dizendo que tem algum mau contato porque uma hora liga outra hora não liga então vamos ter que fazer uma investigação no circuito ele já disse que já passou por um técnico que ressoldou então vemos aqui que tem vestígios de solda ok na no pé do integrado e ele eu botei agora na tomada ele está funcionando tá esse toca disco já tirei o prato ok já escolheu o prato dele então a gente vai dar uma olhada miniciosamente eu queria saber que tipo de mau contato se ela liga ou liga funciona ok e não roda o prato ou uma hora roda o prato então esses detalhezinhos são muito importante para cabeça do técnico é é é é poder raciocinar ok vamos tirar que os parafusos é difícil tirar os parafusos aqui ok tem um circuito de break ok ela para instantaneamente porque o break é valeu seu rui o break ele é mecânico né então tirar aqui vamos desaparafusar o seu rui tá me ajudando aqui a segurar o não dá pra fazer eu tô gravando e ao mesmo tempo não é que não é tá faltando um parafuso lá esqueceram então a gente vai ter que providenciar um parafuso lá que é o o é a placa tá faltando um parafuso de um lado do outro faltando lá daqui é meio prejudicial porque é é é é a área que desprende de calor ok vamos soltar não se daí aterramento vamos soltar aqui vamos dar uma analisada na placa o famoso an640 g243 se é muito utilizado esse integrado esse integrado é utilizado na na mk2 ok mas esse daqui são os os drives ok os drives de acionamento ao capstan tem um outro an aqui 66021 tem um neck que é um amplificador que é o 4558 tem que ver se tem um pote bom tô só esperando o cliente aqui me responder pra gente dar continuação ele não me respondeu até agora até o momento aí fica difícil a gente tentar caçar o defeito ok o defeito ok aí que eu falo o cliente tem que falar tem que dizer qual é o defeito né pra gente poder é poder poder fazer o serviço sem desprender muito tempo eu tô vendo aqui o capacitor ele tá meio ele tá meio meio inchadinho aqui vai ser trocado esse capacitor também esses capacitores vamos ver aqui como tá condição do nosso painel digital então tá só me ajuda não reclama não e pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui tá até lá deixa eu ganhar bastante dinheiro que eu vou montar um motor ou até comprar um robô aí é bom aí é bravo o robô tem a melhor função que o senhor aí eu tenho que dispensar o senhor é melhor não tá vendo tá vendo tá vendo eu mereço eu mereço acho que tem um por aqui ó tem tem um aqui também vamos ver se consiga não não é outra coisa vou ver o painel digital ok temos aí o negócio display ok beleza temos mais um integrado temos um um 860 me parece que isso daqui é um ó porque é um PLL que é um PLL então por isso que ele tem essa regulagem sincera né e isso daqui ó secapastor já foi trocado ok já recapiaram essa placa deixa eu ver secapastor também não é novo Já foi feito algum recape nela Alguém já fez alguma intervenção técnica Ok Colocou uns capacitores épicos também aqui Ok Bom Eu vou Fazer uma Saber realmente qual é o defeito reclamado com o cliente Que isso daqui facilita né Porque senão a gente fica tentando achar o defeito Claro que a gente vai 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 descobrir correto Mas acaba desprendendo Um Um tempo que a gente for ver bem Não temos né Então Vamos ver isso daqui também Tá vendo Aqui é um eletroíma Quando ele puxa pra dentro Quando você dá play Dá play Começa a tocar o disco Ele pega E E Você aperta play Quando você dá stop Isso recolhe Acionando um freio Pra frear o O prato Ele também Se ele tiver com algum problema Anomalia Ele vai estar acionando E o prato Não girando Ok Bom Isso daqui São as primeiras impressões Parciais Do Toca disco A unidade É Do prato né O SP15 Da Technics Ok A G A G Info Eletrônica Do som Vintage Ao notebook Agradece A sua visualização Muito obrigado Obrigado Obrigado